Hoje vamos aprender o que são os 3 Gs, que são reduzir, reutilizar e reciclar. Hello, vim te propor várias formas de reduzir a produção de resíduos sólidos ao consumir. Redução é diminuir a produção do lixo em casa, na rua, escola e no trabalho. Podemos ter somente objetos necessários, recicláveis ou mesmo reutilizáveis. O uso do cesto de palha torna-se mais prático como forma de reduzir o saco plástico. E as comidas, nunca desperdices, comprando quantidades de alimentos consumíveis. Nunca deites o lixo nas valas de drenagem, porque as más atitudes nos tiram a boa imagem. Vamos todos reduzir o lixo, reutilizar e reciclar. Vamos todos reduzir o lixo, reutilizar e reciclar. O uso do cesto de palha torna-se mais prática como forma de reduzir o lixo em casa. O uso do cesto de palha torna-se mais prática como forma de reduzir o lixo em casa. O uso do cesto de palha torna-se mais prática comoώρα. O uso do cesto de palha torna-se mais prática como forma de reduzir o lixo em casa. O uso do cesto de palha torna-se mais prática como forma de reduzir o lixo em casa. Vem utilizar e reciclar Vamos todos reduzir o lixo Vem, vem utilizar e reciclar Crianças da minha casa já sabem separar o lixo Ladas, garrafas, papel do contentor, certo Acumulam, depois levam vendas, recicladoras Chama atenção aos nossos pais, mamãe nem às nossas senhoras Entrega vosso recurso ao vento, onde vocês quiserem Amor, vá para a cara ou estação de 3G Saibam que de matéria velha sai um produto novo Onde saem ferros todos, um caderno novo Com esses feitos todos teremos ganhos maiores Emprego para os catadores, providos de rendimento Diminuiremos ativamente a poluição do solo Daremos vida mais tempo ao nosso ateiro Isso ajudará para um ambiente saudável, favorável, social E muito sustentável Teremos cidade limpa, segura e solidária Este é um apelo de grupos, posição contrária Vamos todos reduzir o lixo Ei, reutilizar e reciclar Vamos todos reduzir o lixo Ei, reutilizar e reciclar Vamos todos reduzir o lixo Ei, reutilizar e reciclar Vamos todos reduzir o lixo Ei, reutilizar e reciclar Vamos todos reduzir o lixo Ei, reutilizar e reciclar Ei, reutilizar e reciclar Vamos todos reduzir o lixo Ei, reutilizar e reciclar Vamos todos reduzir o lixo E aí, reutilizar e reciclar E aí, reutilizar e reciclar E aí, reutilizar e reciclar